Foi. Né, mas... Né, mas... Mas vou dizer, o Ayrton Sapateiro tá tirando onda demais. Chiquinho, Tonho de Jesus, o Hélito, Barbosa, Raimundão do Pitiu, tudo tirando onda. E aí? O Fortaleza contratou, das duas janelas que abriu, ele não contratou ninguém, mano. Tá comendo dinheiro. Mas agora só me explica essa, eu tô até com vergonha. A negada ruim é quebrar ele, a negada ruim é quebrar ele, é bem feito. Neto, agora me responde, tá lá dentro do enrolado no presente, a brusa do Ayrton, eu vou entregar ele de novo, tu não quer não, né? Não, é bem feito, é bem feito a negada quebrar ele. Tu não quer não, a brusa, Neto? É bem feito. Neto, tu não quer a brusa não? Eu não quero o Fortaleza, mano. Quer não, né? Não, eu tô no Fortaleza não, eu tô no Ceará. E que é que eu faço? Que é que eu faço? Eu tô no Ceará, mano. Eu tô no Ceará, mano. Eu tô no Ceará, mano. Pois tá certo. Valeu Neto em Baratia. Tamo junto, misturado. Eu tô no Ceará.